Música Rede Amigos Vida Divulgando, instruindo e unificando Arouto Dutra Dias, é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais Linguista, especializado nas línguas grego e hebraico Exerce o cargo de juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais Expositor espírita e conhecido por ser um profundo estudioso Dos textos do Velho e do Novo Testamento Diretamente do grego, hebraico e aramaico Ele é autor da tradução do Novo Testamento em grego para o português Publicado pela editora do Conselho Espírita Internacional, SEI Arouto Dutra Dias, é um dos idealizadores e participante ativo do SER Sócio Organização de Espiritualidade e Religiosidade Que tem como objetivo a reunião de estudiosos Cientistas, filósofos, teólogos, escritores, artistas, produtores culturais E demais pessoas interessadas em espiritualidade, espiritismo, religiosidade e literatura religiosa Para conhecer melhor os trabalhos da organização Acesse o site www.portalcer.org Agradecendo também neste momento Nosso querido companheiro Rafael Zago Tenor Está sempre presente nos eventos da UZI Em todos os eventos da UZI, Rafael Zago Deixa Birigui e vem E prometeu ao nosso querido Haroldo Dutra Dias Que quando ele voltar Ele vai trazer também o seu coral Para brilhantar O evento que será para nós Um marco da relembrança Com a palavra O nosso querido companheiro Haroldo Dutra Dias Caros amigos Muito obrigado Pela presença de todos Eu quero agradecer A UZI Ao Sr. Geraldo Do Pátria do Evangelho Ao Luiz Carlos A todos que nos recebem com Um carinho imenso Nessa casa Que pra mim é uma casa Muito especial O Pátria do Evangelho É um dos grupos Em que iniciou suas atividades Meu saudoso amigo Agora Na Pátria Espiritual Deixou a Pátria do Evangelho Pra ir pra Pátria Espiritual Nestor Mazotti Um dos idealizadores E responsáveis Pela tradução do Novo Testamento Atualmente publicado Pela Federação Espírita Quero agradecer a todos Que se deslocaram Das suas cidades E todos os internautas Que nos acompanham Pela rede Amigo Espírita Que todos possamos Aproveitar esses momentos Em que somos envolvidos Num especial clima Carinhosamente preparado Pelos amigos espirituais Afim de que nós possamos Num estado de reflexão E meditação Acessar Aqueles valores Que muitas vezes Dormem Em nossos corações Porque a experiência Na carne Costuma entorpecer As faculdades Perceptuais Do espírito E muitas vezes Os afazeres A correria do dia a dia Nos faz perder Essa bússola interior Essa conexão Com os propósitos Da nossa encarnação Com a nossa Verdadeira identidade E com o compromisso Assumido De regeneração Das nossas almas E recomposição Dos nossos destinos Há mais de dois mil anos Atrás O governador espiritual Do orbe Cuja grandeza Estava oculta Pela sua condição De homem encarnado As vésperas De iniciar A sua atividade De transformação E regeneração Do orbe Prevendo Que dois mil anos Mais tarde O planeta Ingressaria No estágio De transição E de renovação Dos seus valores Espirituais Antecipando-se Em dois mil anos Ao processo Que agora Nós vivemos O Cristo Se desloca Da cidade De Nazaré Anda Aproximadamente Cento e cinquenta Quilômetros A pé Até a capital Religiosa Do mundo Na época Jerusalém A cidade Que havia sido Palco Da vida De inúmeros Missionários Alguns Alguns Entregaram Suas vidas Para que a mensagem De Deus Único Chegasse Até as nossas Gerações Mas o Cristo Se dirigia A capital Religiosa Se dirigia Ao templo Gigantesco De Jerusalém Na expectativa Na esperança Divina De colher Algum valor Que pudesse Ser aproveitado Para a edificação Do reino De Deus Na terra Embora As probabilidades Fossem Muito Pequenas Porque Onde Há Muito Movimento Exterior Há Pouca Percepção Espiritual Onde Os homens Lutam Por cargos E por Posições De evidência Quase Sempre A espiritualidade Superior Está distante E onde Os religiosos Se atribuem Uma autoridade Que eles Não possuem É quase Sempre O local Onde Há O menor Grau De espiritualidade E de conexão Com o Criador Mas Mesmo Diante De todas As probabilidades De encontrar Em Jerusalém Apenas A superficialidade Apenas O homem Ritualista Apenas O homem Orgulhoso Apenas O fanatismo Religioso O governador Espiritual Do orbe Jesus Nunca Desiste Dos seus Tutelados E não Se cansa De garimpar De escavar E de Procurar Ressaltar Em cada um De nós As virtudes Que a semelhança Das sementes Dormem Dormem Em muitos De nós Talvez Há milênios Aguardando Aguardando O momento Do desabrochar Ele Então Anda Pela Cidade Assenta-se Num lugar Reservado E Começa A observar Aqueles Que entravam E saiam Pelo Templo E fico Imaginando O olho Hoje Os olhos Do mestre Observando A todos nós Entrando E saindo Cada um De nós Saindo Das suas Casas Se deslocando Entrando No ambiente Cada qual Com um propósito Cada um De nós Com uma dor Específica Com um gênero De luta E de provas E o nosso Guia e modelo Observando O nosso comportamento A essência Dos nossos Pensamentos E dos nossos Sentimentos Os propósitos Que nos movem Ao longo Dos séculos E ele Então Observa Por longos Minutos E não Muito longe Conta-nos Humberto de Campos Um grupo De sacerdotes Ociosos Sacerdotes Ociosos Que nos Lembra A religiosidade Ociosa Dos tempos Atuais A religiosidade Que é uma Árvore Bela Mas que Carece De fruto E eles Conversavam Entre si Então Então um Desses sacerdotes De nome Hanan Talvez Atraído Pela doçura Daquele Magnetismo Profundamente Impactado Pela presença Do pastor Do pastor Do pastor Das ovelhas Da terra Encantado Pela figura Simples Mas pela Modesta Nobreza Do nosso Mestre Se aproxima Se aproxima E faz Uma série De perguntas Indaga O que ele Fazia Na cidade Jesus Sem nenhuma Afetação Como se não Estivesse Sendo Surpreendido Como se Aguardasse Aquela Abordagem Como se Tivesse Na verdade Provocado A situação Para que Aquela Pergunta Surgisse Porque Não era Um sacerdote Que perguntava Era um Pensamento Religioso Era um Paradigma Religioso Um Modelo De Religião Exterior O Modelo Da Religião Do Mundo De Transição O Religioso Que Dobra Os Joelhos A Deus Mas Não Pensa Um Segundo Em Assassinar O Irmão O Religioso Que Constrói Templos Promete Salvação Para os Adeptos Mas Destila Todo Ódio Para os Outros Que Não Professam Das Suas Crenças O Religioso Que É um Ótimo Ritualista Comparece As Cerimônias Cumpre Os Preceitos Da Sua Escola Religiosa Mas É Incapaz De Ser Um Bom Cidadão No Templo Ele É Um Anjo Nas Ruas Mas Se Assemelha A Duende Da Maldade Da Indiferença E É Assim Que Nós Temos Templo Inúmeros No Mundo Enormes Grandiosos Nunca Tivemos Tantos Templo Tantos 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 Livros Filosóficos Tanta Obra Falando Sobre Espiritualidade Mas Também Nunca Tivemos Tanta Depressão Multiplicam Se Os Recursos Da Agricultura Máquinas Que Semeiam Máquinas Que Seifam Máquinas Que Armazenam E Máquinas Que Transportam E Nunca O Mundo Teve Tanta Fome Multiplicam Se As Técnicas Médicas Cirurgias Da Mais Alta Complexidade São Realizadas Sem Que O Doente Sinta Qualquer Dor A Beleza Dos Anestésicos O Primor Da Técnica Cirúrgica E Nunca No Mundo Nunca No Mundo Sofremos Tanto É A Esse Pensamento Viciado Que Jesus Procurava Em Jerusalém Não Para Criticar Porque O Mestre A Ninguém Julga Jamais Atira Pedras Ele Não Veio Condenar Veio Regenerar E Até Hoje Jesus Se Dirige A Jerusalém Não Mais A Jerusalém Dos Tempos Antigos A Jerusalém Simbólica Jesus Continua Entrando Nos Templos Religiosos Para Sondar A Superficialidade Da Nossa Religiosidade Essa Cisão Entre Vida Cotidiana E Vida Religiosa Buscamos Deus Nos Templos Mas Somos Incapazes De Encontrar O Criador Ao Tomar Um Café Com A Família Porque Ainda Acreditamos Que Deus Habita Lugares Específicos Ainda Acreditamos Que Deus Necessita Das Nossas Mãos Para Realizar Algo No Seu Universo Infinito É Por Isso Que O Sacerdote Pergunta A Jesus E Quando Ele Pergunta Somos Todos Perguntando A Dúvida De Hanan É A Nossa O Que Hanan Perguntou Para Jesus É O Que Todos Nós Espíritas Estamos Nos Perguntando Porque Tanta Corrupção Na Política Porque Tanta Violência Porque Tanta Desorganização Das Nossas Cidades E Todos Nós Nos Inquietamos E Ficamos Ansiosos Esperando Ações Miraculosas E Milagrosas Espetaculares Como Rasgar Os Céus E Num Passe De Mágica Tirar Um Coelho Da Cartola E Transformar O Mundo Como Se Transição Planetária Fosse Um Espetáculo A Ser Assistido Numa Lona De Circo Hanan Então Pergunta Galileu Que Que Fases Na Cidade Como Muitos De Nós Imaginando Que O Cristo Está Num Gabinete Da Governadoria Espiritual Em Alguma Esfera Distante Mas O Cristo Está Nas Ruas Está Circulando Por Fernandópolis Por Todas As Cidades E Quase Nunca É Notado Quase Nunca É Percebido Porque Os Nossos Olhos Estão Viciados Naquilo Que Pode Ser Visto Naquilo Que Pode Ser Tocado Nossos Sentidos Espirituais Se Obscureceram Nossa Percepção Espiritual Está Anestesiada E a Maior Parte Dos Encarnados Dorme Um Profundo Sono Que Talvez Será Interrompido Após A Desencarnação Talvez Hanan Era o Retrato Do Homem Que Dorme Dorme Na Carne Está De Olhos Abertos Mas Não Enxerga Nada Tem O Cristo Ao Seu Lado E Não O Reconhece Tem Contacto Com O Verbo Espiritual Do Cristo Mas Não Ouve Está Cumprindo Uma Tarefa Na Área Religiosa Mas É Incapaz De Perceber As Transformações Dentro Da Sua Própria Área De Atividade Galileu O Que Faz Na Cidade Jesus Responde Simples Passo Por Jerusalém Buscando Implantar O Reino De Deus E Ele Fica Ao Mesmo Tempo Surpreso Porque Não Esperava Uma Fala Tão Concisa Tão Simples E Tão Grandiosa Na Boca De Um Galileu A Galileia Era Uma Região Rural Agrícola De Pescadores Lavradores E Até Hoje E Mesmo Dentro Do Espiritismo Nós Acreditamos Que As Mudanças Que Levarão A Terra Ao Mundo De Regeneração Serão Conduzidas Por Autoridades Ledo Engano Leia do Engano A Renovação Virá Pelo Coração E pelas Mãos Das Criaturas Mais Humildes Mais Simples E Ele Então Impressionado Como Que Alguém Na Sua Visão Desqualificado Despreparado Sem Qualquer Tipo De Privilégio Um Jovem Galileu Galileu Pobre E Na Sua Visão Ignorante Poderia Estar Envolvido Com A Implantação Do Reino De Deus Ele Imaginou Que Aquele Galileu Delirava Mas Nós Também Nós Também Quantos Espíritas Não Acreditam Que Coração Do Mundo Pátria Do Evangelho É Um Delírio Espiritual Nós Estamos Na Mesma Situação Mas como Pode Como Pode Esse País Ser Pátria Do Evangelho Olha Tudo Que Está acontecendo Alguém Errou Se Não Foi O Chico Foi Humberto De Campos Se Não Foi Humberto De Campos Foi Emmanuel Pode Ter Sido Até Mesmo Cristo Deve Ter Errado Escolheu Errado Escolheu O Lugar Errado E Agora Está Preocupado Querendo Mudar Hanan Também Agiu Como Nós Espíritas Imaginou Que Jesus Delirava E Então Perguntou O Que Que Você Pensa Que Seja O Reino De Deus Vou Perguntar Para Esse Jovem Porque Ele Deve Está Fazendo Uma Confusão Deve Estar Fazendo Confusão Quantos De Nós Não Gostaria Agora De Ter Uma Audiência Com Jesus E Perguntar Para Ele Mestre O Que Que O Chama De Pátria O Que Que O Chama De Evangelho Porque Eu Acho Está Tudo Errado Hanan Hanan Pergunta O Que Você Chama De Reino De Deus Mas A Resposta Que Jesus Deu A Hanan É O Objeto Da Nossa Reflexão De Hoje Da Minha E Da Sua De Todos Nós Porque O Expositor Fala Primeiro Para Ele E A Sua Voz Ecoa E Chega A Os Corações O Que É O Reino De Deus A Resposta Que O Cristo Dará Hanan A Maioria De Nós Espíritas Não Está Preparado Para Ouvir A Maioria De Nós Ouve Mas Age Na Direção Contrária Finge Que Entende Mas Não Abandona Suas Crenças Porque A Visão Do Homem De Um Reino De Deus De Uma Pátria Do Evangelho É A Visão Exterior É A Visão De Movimentos Humanos De Instituições Humanas E De Poderes Humanos Estamos Interessados Em Cargos Em Posições De Comando Nossa Sede É De Mandar E Ser Obedecido Nossa Sede É De Ser Aplaudido Nossa Sede Sede É De Evidência Há Três Mil Anos Nós Estamos Buscando Isso Todos Nós Poder Comando Evidência Aplauso Então Imaginamos Que O Reino De Deus É Uma Apoteose De Elementos Exteriores De Elementos Palpáveis Mas A Resposta De Jesus É Desconcertante Ele Diz A Hanan O Reino De Deus É A Obra Divina No Coração Do Homem E Nós Que Imaginávamos Que A Obra É Nossa Quanto De Nós Imaginam Que O Mundo Chegará Regeneração Por Obra Nossa Por Minha Atividade Por Sua Atividade Quantos De Nós Se Apropria Da Obra Do Cristo Achando Que É Dono Dela Que Comanda A Obra Mas Diz Jesus A Hanan É A Obra Divina Onde Lá Fora Não No Coração Aqui Temos As Duas Principais Características Da Regeneração Do Mundo Se Alguém Aqui Aguarda 5 de Outubro Para Que Seja Eleito Alguém Que Conduzirá O Mundo A Regeneração Cuidado A Obra Divina E Como Ela É No Coração Ela É Invisível Invisível É Preciso Muita Conexão Para Enxergar Deus Trabalhando É Preciso Muita Sensibilidade Para Distinguir O Que É A A De Deus E O Que É A A A A Dos Homens O Que É Movimento Humano E O Que É Movimento Divino Incapaz De Compreender Um Conceito Tão Sutil Como Esse Hanan Muda de atitude, agora já não é mais o indagador assume a postura do escarnecedor é natural assume a postura do descrente como muitos de nós espíritas e diz obra divina, em tuas mãos em tuas mãos por que não nas minhas por que não na mão dos poderosos por que não na mão dos que tem recursos por que não na mão dos na visão dele mais inteligentes nas tuas mãos, Galileu por acaso você conta com o apoio de algum príncipe para realizar essa obra e muitos de nós não faz a mesma pergunta será que não precisamos do apoio dos poderosos para realizar a obra do Cristo e levar o mundo à regeneração alguém que esteja dotado de imensos recursos alguém que esteja quinhoado com uma ampla influência e Jesus diz para ele os meus colaboradores virão de todas as partes de todas as partes nesse momento nesse momento incapaz de compreender o milagre da lei de cooperação incapaz de compreender que a nossa evolução espiritual se dá em famílias espirituais que essas famílias espirituais se reúnem em pléiades espirituais e que portanto todos nós fazemos parte de uma teia viva em que o resultado é fruto da cooperação de muitos cada um fazendo uma parte acreditando-se capaz de fazer tudo sozinho Hanan começa a zombar como nós regeneração isso regeneração só no ano 5.550 para mudar isso aqui só cai numa bomba atômica começa a zombar e ele diz de todas as partes é claro os tolos e os ignorantes estão em todas as partes e naturalmente serão esses os seus colaboradores mas galileu você já viu alguma estátua perfeita elaborada com fragmentos de lama essa é a dúvida que surge que surge toda vez que o material se coloca diante do superficial do espiritual toda vez que o superficial olha para aquilo que é central esse é o grande embate do encarnado e dos espíritos para nós para nós os valores exteriores são pedras preciosas e as potências e as potências espirituais invisíveis os talentos invisíveis são lama para os espíritos toda a nossa opulência material é pó pó e tudo aquilo que é oculto fruto da virtude é luz então Jesus responde para ele sacerdote não há mármore mais precioso que o do sentimento e não há cinzel superior ao da boa vontade indicando que ele o cristo desceu das suas esferas magnânimas do mundo dos cristos para trabalhar corações sentimentos irritado com essa perspectiva intimista e eu fico imaginando Hanan pensando mas isso é muito bobo isso é muito simples isso não vai dar resultado nenhum nós precisamos é de encher de gente precisamos de multidão precisamos de pessoas de políticos de ricos de generais precisamos levar o espiritismo para a casa branca isso é que vai funcionar e ele então faz a última pergunta por acaso você conhece Roma ou Atenas as principais cidades da época Jesus responde para ele eu conheço o amor e a verdade cadê Atenas onde está a Atenas gloriosa dos tempos de Hanan monumentos históricos onde está a Roma poderosa dos tempos de Hanan escombros escavados em pleno céu só o amor e a verdade são para sempre percebendo que naquele local não conseguiria realizar a sua missão não porque ele não quisesse porque Jesus não exclui ninguém ninguém pode dizer que ele não tentou ninguém pode dizer que ele menosprezou ele foi lá mas não foi acolhido não foi recebido se levanta caminha 150 quilômetros e começa a chegar no lago do Tiberias um pequenino lago se nós pegarmos só o terreno aqui do pátria do evangelho é maior do que a cidade de Cafarnaum esse terreno aqui é maior do que a cidade de Cafarnaum e é lá que ele vai chega na beira do lago agricultores simples trabalhavam e cantavam e ele então procura por dois homens por dois homens não façamos como Hanã muitos de nós abrem o evangelho e lê assim e Jesus procurou a Simão Pedro e a André seu irmão e falou olha ele chamou dois pescadores Jesus chamou dois pescadores ou dois espíritos imortais cujas aquisições espirituais os colocavam em condição de cooperar com o Cristo quem é você? o corpo que você tem agora? você acha que é isso? e se você se lembrasse agora das suas últimas trinta encarnações em cada uma delas você teve talvez um nome diferente quem você é? o nome de hoje ou os trinta nomes anteriores? então eu vejo o nosso irmão Luiz apresentando o Haroldo juiz mas eu já fui tecelão já fui agricultor já fui inquisidor já fui tanta coisa na maioria não muito boas quem você é? se eu lhe trouxer se a espiritualidade lhe trouxesse agora todos os corações que foram sua mãe nas últimas cinquenta encarnações quantas mães você teria? será que Jesus procura homens? será que a espiritualidade se deslocou hoje para o pátria do evangelho para falar com homens? para falar com o que você é agora? com o nome que você tem agora? Jesus fala com espíritos imortais quando o senador Públio Lentulus ficou diante dele ele deu provas disso olhou para os olhos do senador e disse não procuro o homem de estado superficial e orgulhoso que somente os séculos de sofrimento conduzirão ao regaço de meu pai você acha que ele estava falando com o homem? está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios o senador fica aturdido como que um galileu pode falar assim com o senador? e então Jesus sereno e preciso mostra para ele que as águias dominadoras romanas que todos os símbolos de poder do império cairiam como pó e que ele estava interessado no espírito e não era por menos não era a toa que Jesus estava interessado nesse espírito não foi casualmente fortuitamente que Jesus procurou ele quando ele achava que estava procurando Jesus porque esse espírito é o nosso Emmanuel hoje esse espírito é o nosso Emmanuel que foi o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier então isso significa que se o Cristo vem aqui hoje ele não está procurando a figura humana que você é porque ele já sabe o espírito que você vai se tornar o Cristo já sabe qual é a nossa destinação imortal o que você é hoje é um detalhe espera a sua desencarnação que você vai ver é um detalhe então Jesus procura dois espíritos que provisoriamente eram pescadores provisoriamente provisoriamente moravam na galiléia e como Jesus não tem tempo para perder com explicações humanas porque porque se fosse um Jesus humano ele chegaria assim ui geral meu nome é Jesus sou filho da Maria do José moro em Nazaré sou enviado de Deus governador espiritual do orbe você vai entender eu vou te explicar tudo direitinho quero te chamar para ser meu discípulo o plano é esse isso é atitude humana a linguagem de Jesus é espiritual ele olha nos olhos de Simão e André fala Simão André quereis ser meus discípulos é o que basta eles olham um para o outro e diz Humberto de Campos tem a sensação que já conhecia aquele olhar tinha uma sensação de já ter ouvido aquela voz mas será que é só eles diz Emmanuel não há um espírito encarnado na terra que já não tenha experimentado a presença do Cristo nós conhecemos a voz dele naquele momento eles eles olham para aquele galileu e como as almas que se amam sempre se buscam aceitam queremos o que nós vamos fazer é uma lição porque primeiro Jesus te chama depois que ele vai dizer o que você vai fazer o que você vai fazer só vem com o tempo as pessoas têm uma visão fantasiosa imagina que o bebezinho nasce e fala assim já sei o que eu vou fazer mamãe anota aí não é assim a vida se desdobra aos poucos a vida desabrocha como uma rosa quando Emmanuel isso está no espírita mineiro artigo de Martins Peralva quando Emmanuel chegou para o Chico e o convidou para fazer um trabalho espiritual ele disse assim você vai psicografar trinta livros aceita aceito trinta não falou você é Chico Xavier vai psicografar quinhentos quatrocentos e tantos livros não psicografar trinta você aceita aceito acabou trinta Emmanuel voltou acabamos de receber um convite dos nossos superiores você aceita receber mais trinta mais trinta trinta com trinta sessenta aceito mais trinta aos poucos recebeu recebeu mais trinta chegou Emmanuel temos um novo convite convite honroso já temos sessenta querem que cheguemos a noventa você está comigo estou estou sim senhor vamos quando completou noventa Emmanuel chegou chico não tenho mais nenhum convite para você ele deve ter imaginado acabou a tarefa não é convite é um decreto de desapropriação sua encarnação foi desapropriada decidiram que essa encarnação você não vai viver para você não tem mais limite de livro e de trabalho e diz o Chico que perguntou mas eu posso recusar naturalmente os que decretaram a sua desapropriação caso você recuse tem poderes de fazer com que você volte agora para o mundo espiritual e isso pode parecer mas ainda bem que ele foi desapropriado graças a Deus porque o que que é uma encarnação perto das milhares que nós já tivemos e das centenas que nós teremos o que que é uma e os benefícios que a humanidade teve dessa desapropriação então a vida vai se revelando aos pouquinhos Jesus perguntou vocês querem ser meus discípulos não sabemos o que que é discípulo o que que é isso o que que vai fazer mas queremos ouviu aquela voz viu aquele magnetismo de Jesus que é assim que funciona não é assim que funciona ou você começa a namorar porque você olha para a pessoa já sabe quem ela foi nas vinte reencarnações passadas já sabe todas as vezes que você viveu junto e aí você começa a namorar se eu soubesse talvez você não começasse se na hora que você está lá casando colocando aliança você soubesse realmente quem é talvez você desistisse imagine você está lá bonita noiva está toda entusiasmada aí chega e fala ele é aquele que você já viveu essa nunca mais já falei que eu não quero mais de novo não quero então a vida vai se mostrando aos pouquinhos não queremos ser discípulos queremos queremos é assim que a vida é e o que nós vamos fazer aí Jesus fala vamos implantar o reino de Deus aí o André fala mas reino dá uma olhada no lago olha para Cafarnaum que é menor do que o terreno do que o pátria do evangelho aquelas casinhas olha para as outras aldeiazinhas em torno do lago são poucas aldeias não cabe um reino aqui Cafarnaum é tão pequenininha quer fazer um reino pequenininho e aí o Simão Pedro fala não André vamos fazer o seguinte o reino abrange todas as aldeiazinhas pega as casinhas de Cafarnaum as casas de Magdala de Betsaida que somando tudo é uma população gigantesca nós temos aqui umas três mil pessoas Jesus sorri da ingenuidade da ingenuidade mas diz Humberto de Campos adia gostosamente a explicação para depois a explicação vem sempre depois porque só realiza algo quem ama quem entende geralmente não realiza primeiro você ama depois você realiza só depois você vai entender mas não é assim você nasce tem a sua vida vamos pensar nas nossas mães nas nossas avós nasceram casaram algumas tiveram dois, três outras tiveram quinze filhos criaram os filhos fizeram tudo passaram por lutas passaram por dificuldade amaram renunciaram se entregaram desencarnaram quando chegaram no mundo espiritual aí que elas foram entender porque que casou com fulano e não com ciclano porque que teve oito, quinze filhos porque que morou em tal cidade a gente só entende depois porque se você entender antes a probabilidade de você fazer é mínima então Jesus adia gostosamente depois eu explico para eles porque Jesus estava encantado com a bondade daqueles pescadores com a boa vontade daqueles pescadores porque falta de conhecimento não é problema você ensina mas boa vontade você não transmite não tem como ensinar boa vontade porque boa vontade é amor boa vontade é sentimento é você que cultiva não tem como ensinar tem como exemplificar mas não tem escola de boa vontade Jesus Jesus estava satisfeitíssimo afinal o reino de Deus não é uma obra divina no coração naquele exato momento ele já tinha dois corações na terra dois corações na terra e ele só precisou de doze é claro que vieram outros mas ele só organizou doze já tinha dois pensa em Simão Pedro hoje pensa imagine Simão Pedro entrando aqui agora ia ser uma choradeira ia ser uma emoção porque a vibração desse espírito é gigantesca mas é um coração é um o que que você quer? um grupo espírita com mil trabalhadores ou um grupo espírita com Simão Pedro o apóstolo só ele eu te dou um grupo com mil eu não penso duas vezes alguém pensa? então por que que um coração faz tanta diferença? por que que um coração faz tanta diferença? eu vou fazer o seguinte nós vamos para o intervalo você vai me entregar agora a pessoa que você mais ama eu vou te dar outra alguém aceita? já tem já tem casal balançando a cabeça por que por que que você não aceita? porque para quem ama basta um coração um coração e tão muitos se equivocam acreditam que Jesus estava andando pelo mar do Tiberias procurando multidão de pessoas querendo encher lugares não Jesus está buscando corações porque ele não quer discípulo para fazer um trabalho dez anos ele quer alguém para a vida eterna para sempre eu me lembro para a gente dar um intervalo no momento difícil que eu passava recentemente perguntei para uma pessoa extremamente religiosa pela qual eu tenho profundo respeito o que Deus quer de mim perguntei o que que Deus quer de mim e ela me respondeu você inteiro quer tudo daqui 15 minutos a gente volta atenção apenas então somente um minutinho nós precisamos dar o destaque da rede amigo que tem nos acompanhado há seis anos nasceu aqui em auriflama pertinho começou a fazer um levantamento de uma palestra duas hoje tem no face 105 mil 750 pessoas e tem e tem no site 37 mil mais de 37 mil filiados essa rede amigo que já é parte imprescindível no movimento espírita está fazendo a projeção desse seminário ao vivo para milhares de pessoas no Brasil e no mundo e ela também leva este som ao canal 2 a imagem e a rádio fraternidade de Uberlândia então nós vamos voltar no final teremos os sorteios sanitários aqui fora suco de laranja e água porque temos que preservar o corpo para mantê-lo íntegro e saudável dentro de 20 minutos nós voltamos muita paz rede amigo espírita uma ferramenta de união interação e divulgação do movimento espírita acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível rede amigo espírita divulgando instruindo e unificando